e hoje vocês sabem porque que a gente tá aqui né Pedrinho como eu chego o momento hoje chegou o momento da gente não tava mas hoje o bagulho ficar louco cara fiote já deu irmão tudo que esse cara fez ele já passou dos limites e sabe o que é o melhor de tudo agora a gente vai saber se a namoradinha do Adur que tá se envolvendo realmente gosta dele mano porque eu planta tudo aqui na minha cabeça só falta o que executar então o que que não vai fazer hoje mano ele vai ele vai se depender do último fio de cabelo dele não vai mostrar pra gente eu não vou com a cara daquela mulher velho se hoje ela não fizer o plano pra mim ela esquece mesmo mas o mais foda é o Adur também né mano dá uma dó dele tá ligado é lógico mano ele já nunca se envolve com menina nenhuma e quando ele se envolve o menino é pum arma tá ligado só que negro vai descobrir hoje mano calma o plano tá aqui na cabeça eu falei só executar vai fazer vai chamar ela pá vai trocar uma ideia com ela vai apertar tipo assim ó você vai falar para o Adur chamar ela então para mim aqui não o Adur eu não vou envolver ele nisso nós somos os únicos maiores do grupo quer dizer o Adur é o único menor mas eu não quero envolver o Adur nisso que se der merda eu vou bater no peito vou assumir entendeu nossa na verdade sim entendeu vai fazer o papel de amigo porque o Adur não tem cabeça mano é isso entendeu e aquele cara lá a gente vai querer aparecer já me batendo no cara ainda mais por conta dela e se mostrar ali vai querer impressionar ela então vai dar cagada nós é o que vai ter que agir no sábio velho vai ter que ser inteligente pode errar a gente já viu que o cara não é besta tá ligado ontem a hora que ele tava lá eu tenho certeza que tipo assim estava com outros cara lá tava armando para a gente tava tudo certinho só que mantém que ver se a cara não dela Sara Sara ela já não contou para o João os negócios porque se ela contou a gente era uma rascada a gente que tá na rascada é exatamente eu acho que hoje tem que ser sem massagem é a gente tem que ser sem massagem então só pegar sem massagem é o seguinte se tiver só ele ok se tiver mais um monte de cara a gente tá enquanto a gente 1 2 3 4 exatamente só que ela vai descobrir só assim se tiver uns oito vai ser dois para cada se tiver em relaxe meu plano não vai falhar só para isso ela precisa atender qualquer coisa eu bato um oi oi Sara tudo bem é ouvindo aqui eu adoro passar o seu contato para mim outra é é Sara preciso um favor muito grande seu hoje muito grande mesmo você vai tipo você na verdade eu preciso muito conversar com você só que eu acho que eu prefiro trocar esse assunto pessoalmente você consegue vir aqui no Royal tênis condomínio consegue é mas tipo tem que ser bem rápido de preferência a gente tá começando a escurecer tá bom tá bom fechou então tô esperando tchau tchau o agar o primeiro primeiro passo tá dado não é que era história né golpe trocada não vai mano eu não acho que ela é uma menina ruim mano senão eu já ia pegar no ar tá ligado mas sabe por que também eu vou dar um ponto que eu vou entender lá dela mesma coisa se a gente tivesse uma um cara que a gente não gostasse e fosse uma amiga nossa amiga também a fazer exatamente é a mesma coisa que a gente tem um amigo de infância igual nós é amigo há anos e tipo assim outro cara entrar no meio só que ela realmente gostou a dor se ela tá fazendo isso só que você vai vai precisar saber se ela realmente está fazendo essa vai descobrir rapaziada se ela realmente gosta do quando ela chegar aqui a gente trocar uma ideia com ela e ela topar esse esse plano que eu tô na cabeça tá ligado eu não sei se vai dar muito certo se ela provar ao contrário que não gosta jogador pra ele não sofrer né mano não vai ser porque se ela fizer alguma coisa a gente é todos por um mano então tipo desde já eu peço pra você se inscrever no canal deixar muito lá aqui nesse vídeo rapaziada e agora mano vamos esperar ela chegar aqui vamos ver o que que vai acontecer se ela vai topar a idéia se ela vai ficar com o pé atrás porque pra mim se ela não topar a idéia ela já não serve pra tá com um amigo meu no dia a dia fechou então é isso agora bora esperar ela e hoje mano aquele vizinho vai se arrepender do último fio de cabelo por tudo que ele fez para a gente e por causa dele era bruna hoje praticamente nem se fala mais rapaziada ela chegou ali ó rápido e aqui no condomínio não tem como entrar mais de dois se a gente não tivesse liberado então faz tanto tempo que eu tô esperando por esse momento mano ela tá meio apreensiva sei lá ela tá meia estranha ela tá tensa mas hoje a gente vai tirar tudo a ver e ainda mais que elas a gente vai igual que ele vem no ditado que as veias fala hoje de lavar os pratos irmão botar os pingos no ii isso oi oi vem sara você tá tudo bem tem falado com a dor hoje não não é imaginei que ele ficaria meio sentido mas enfim senta aqui o seguinte a gente tem um plano para aquele vizinho hoje e você é a única pessoa vai poder nos ajudar nisso e eu vou ser bem sincero você disse que gosta da dor certo e é verdade sim você fala isso olhando meu olho sim tá bom eu tô comprando na mesa que eu nem falei para os moleque ainda mas eu preciso que você faça ele vem um encontro com você o vizinho é você consegue você contou alguma coisa pra ele não não ele não perguntou nada perguntou ele perguntou tipo se você deixa eu falar de mais alguma coisa foi que não tem certeza que ele não sabe de nada tem você tá aqui que você vê aqui que a gente está conversando com você certeza sim promete dedinho dedinho não tem sua localização nada disso vira para o seu sucesso na vida então agora eu acho que a gente tem uma missão você tem o número dele eu vou começar a ligar pra ele agora tá chamando? Fala minha vida Oi João tudo bem? Fala minha vida Eu tô bem eu preciso conversar com você uma coisa bem séria eu tenho certeza que você vai querer saber Alô? Alô? Tá me ouvindo? Tô O que que você precisa? Eu preciso conversar com você é uma coisa bem séria eu tenho certeza que você vai querer saber Agora? É, você tá ocupado? Eu tô indo treinar por quê? Você não consegue? É, tinha que ser Urgente? Sim Tá, onde é que você tá? Então, lembra aquela amiga nossa de escola? Eu tô na pracinha na frente da casa dela Sei Você consegue me encontrar aqui? Agora? Tá Daqui uns 20 minutos eu chego lá Mas, ô Sara Ah É, aqueles comédia onde ontem ficou te enchendo saco? Não, nem falei com eles mais Não? Não Ah, então tá então É, a gente se encontra lá então Tá bom Beijo, tchau Beijo, tchau Comédia safada hein, viado Comédia é ele Ele vai ver o comédia agora Agora deve tá passando na cabeça de vocês Por que que eu falei pra ela falar na pracinha da amiga dela? Vocês confiam em mim? Sim Sim, mas por que? Porque eu tenho um plano irmão Agora vai começar a adrenalina, vambora Ei, ei Oi Mas você veio preparado? Que? Vem preparado? Pedrinho Você não decepciona né irmão? Porta mala tá daquele jeito Porta mala tá daquele jeito Eu tenho certeza que hoje Ele pode chamar O Papa Pra ele Porque hoje mano Ele vai pagar pelo que ele fez Tudo que ele fez pra mim Tudo que ele fez pro Adur Tudo que ele fez pra todos nós Ele fez Eu perdi uma pessoa que gostava praticamente Ele fez Mano ele causou um tumulto na minha vida E vocês sabem disso Porque eu postei tudo pra vocês Tá ligado? E tipo assim Ontem o que ele fez com Adur mano Ele tá Colocou uma menina pra lá em cima do Adur Que meu melhor amigo Já foi demais E hoje ele vai pagar por isso Por mim E eu vou vingar meu amigo Sarah Aqui é a praça então né? Aham Aqui Tá Olha vai fazer o seguinte Ele provavelmente não conhece o carro do Fiote Porque ele nunca viu o carro do Fiote Certo? Então agora você vai descer Você vê um lugar que você pode ficar sentado ali Mas aquela mureta lá ó Hã? Pode ser naquela mureta lá pra frente lá ó É pode ser pode ser Que hora que ele chegar Aí você deixa o resto com a gente tá bom? Tá bom Só não se assusta porque A gente vai tá meio Equipadinho se é que você me entende Tá Tá bom? Uhum Pode lá Não vai matar ele não né? Tá fechado Você sabe que você quer um airsoft né? Vou deixar você certinho Pera aí Só que ninguém vai pagar pra ver O que você tá fazendo? Vou deixar ela aqui ó Vai deixar aqui ela vem de a pé Fiote Ai ela vai querer ser cavaleiro Meu Deus mano Olha o tanto que ela ia andar Olha o tanto que ela ia andar Ah bá Aí foi 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 Será fica lá pra frente Dá ré viado Dá ré Dá ré Dá ré Deixa ela ali Ela hoje ela tá sendo literalmente uma isca ó O tubarão morder Para aqui Fiote Para aqui Nossa mordeu a dor Vai ficar brava hein Não pode morder É o seguinte Agora Ela não vai ter dor Tá ligado? Você pode descontar o tapão que ele me deu na cabeça? Você pode descontar aí outra Possa ele tá fudido A gente não vai fazer nada mais do que ele fez pra gente Tá bom? É um bagunha assim cada vez né? A gente só vai deixar ele no lugar que é um pouco longe daqui Mas antes disso Não é perigoso? Vocês só me ajudam a colocar ele no porta-malas Tá bom? Hoje é nóis Vitinho hoje Vou deixar É isso mesmo Vitinho Bora esperar ele chegar Calma aí né meu viado Parou, 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 parou Pega a placa do carro dele Fiote Calma aí Calma aí Tá longe Tá longe Tá longe Calma aí Vamos ver Vamos ver Ele tá sozinho Cuidado viado Cuidado Deixa eu esconder ele aqui Aí eu tô dando zoom Ué ele não desce do carro viado Olha lá desceu 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 Ele mesmo viado Ele mesmo Ele mesmo Ele mesmo Ele mesmo Viado Olha lá 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 Abraçou ela Fiote consegui pegar a placa O que quer fazer Vinicius? Peguei a placa Fiote Calma Não não Vamos pro carro Vamos pro carro Nós tranca ele Pra não poder ser o carro dele Vamos pro carro do Fiote Desce tudo junto tio É É Vamos fazer um postage Fazer um pato pé Ele vai atropelar você Se você for até ele Ele vai ver que nós tá em 5 Vai pegar o carro Vai atropelar nós Calma aí Fiotão Calma aí mano A gente tem que ter certeza Ele tá sozinho também né filho Ele tá burro Não dá pra ver nada aí no carro Não dá pra ver nada no carro Joga na frente no carro dele Vai Fecha os vidros aí Pode ir Pera aí fecha os vidros Fecha os vidros Calma aí Calma aí Segura aqui Pedrinho Segura aí Calma aí Vai ser nisso Entra no carro Entra no carro Só roubado do caralho Vai só roubado do caralho Entra no carro Entra no carro Não é não importa a mala Vou te dizer não vi Gente vai não Vai não Vai não Vai não Vai não Vai fora Fiote Vai fora Vai Fiote Vai Fiote Pera aí Vai vai Entra porra Roubado do caralho Sobe aqui Sobe aqui Sobe aqui Vai Fiote Vai Fiote Vai Fiote É bom o carro Mentira Uhum Agora ferrou viado Vai ter que ser aqui mesmo mano Calma 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 Abre aqui Abre o carro Fiote Abre o carro Abre logo Não ta abrindo Não ta abrindo Não ta abrindo o porta da mala Fiote Ou você tava passando mano Sai do carro Ó Você não vai se machucar Se você fizer o que a gente ta pedindo Tá bom? Vai Vem aqui Vai Sai aqui Vai logo caralho Sai que vai ter volta isso aqui Vai ter volta? Você ta me ameaçando? Sai que vai ter volta Sai que vai ter volta isso aqui Vai Vai cuzão Vai logo caramba Tá sem pressa? Desce Tá sem pressa? Quer que eu te ajude? Vai logo caramba Não tá corando pra mim não Vai Você não é um machão? Você não fica entrando em casa Querendo bater nos meus amigos? Você não fica querendo fazer armadilha pra eles? Vamos? Vamos conversar Calma ai Conversar? Já tentei conversar com você mil vezes Que conversar Vinicius Tá bom? Vai Segue Segue Segura aqui Vai Você não é um bichão? Calma ai Pelo amor de Deus Calma ai o que? Calma ai o que? Ah agora você quer conversar? Vou conversar O que você quer falar? Eu não sei Eu já tentei me resolver Que sei um milhão de vezes Você nunca tentou se resolver comigo Pelo contrário Você bateu nos meus amigos Você tentou armar uma cidade O que você queria com a gente? Que ontem você fez uma menina ir lá Pra gente ir O que você queria fazer com a gente? Você sabia disso aqui sabe? O que não é psicólogo não Vai 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 Vindo Foda É Não estou nem pensando Tendo piedade dele viado Vamos embora Fica dinheiro nele Vitinho Pera ai 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 Calma ai Não vai nada Pera ai Cuidado 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 Pera ai 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 Puxão, nunca mais, mata bem meu rosto, chega, se um dia você quiser sentar e conversar comigo pra gente resolver tudo, você volta pra passar comigo, só que acabou, acabou, isso aqui é só pra te dar um susto, eu tava disposto a me resolver e tentei falar com você, você nunca tentou parar pra nos ouvir, pelo contrário, você tentou fazer uma armadilha pra gente, mas tem que ter dó não, vambora, 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 vai Sara, vai Sara, não consigo correr, vai Sara, vai, 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 vem, 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 vem Sene, vem Vitinho, corre, vai Sara, vem Sara, vem Sara, calma Vinicius, quando eu vou voltar com ele lá de cima, não, nunca존, é, mas não é matar, agora ele tá, tá podido mesmo, mas ele não vai fazer nada aqui, tem que vir só pra dar um susto, mano, se não for um ponto final agora, nem que eu tenha que mudar de cidade, Agora que ele tá sozinho Vai, vamos lá, entra no carro Vai, vai, vai